Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ozenpik Babies, fiquei grávida usando ozenpik Essa frase viralizou nas últimas semanas na internet, nas redes sociais e também nas mídias com relatos de diversas mulheres que relataram engravidar em uso de ozenpik mesmo utilizando anticoncepcional Então começou a haver um questionamento se o ozenpik aumenta a fertilidade dessas mulheres que estão utilizando, seja para a finalidade de perda de peso que é a forma que mais está sendo utilizada essa medicação atualmente ou seja para controle do diabetes Então nesse vídeo eu vou falar baseado em opiniões de especialistas em fertilidade em obesidade e também dos próprios fabricantes O laboratório Novo Nordic, fabricante da semaglutina injetável que é o ozenpik e o igov que está para chegar agora no Brasil em agosto e também o laboratório americano Lili, fabricante da tirzepatida os medicamentos conhecidos como Monjaro e Zepound já disponíveis nos Estados Unidos e na Europa ainda não no Brasil, mas já foi aprovado aqui pela Anvisa Então esse vídeo está imperdível eu vou falar se realmente isso procede se isso tem algum embasamento científico ou se é mais apenas uma fake news Vale a pena ficar até o final, vem comigo! Se você está chegando agora eu vou pedir apenas duas coisas antes de iniciar o assunto Inscreva-se no canal se você é novo por aqui ative as notificações para receberem os vídeos que são publicados aqui tem muito conteúdo interessante, importante sobre questões metabólicas e hormonais que acometem todas as idades, todas as fases da vida então vale muito a pena se inscreverem navegarem pelas playlists e escolherem o assunto de seu interesse para assistir e se gostarem do conteúdo, curtam os vídeos e ajudem a compartilhar nas suas redes sociais isso ajuda muito a propagar informações de qualidade Sem mais delongas, pessoal vamos direto responder esse assunto que é o hype do momento que o Zempi que está aumentando a fertilidade dos seus usuários e usuárias nós temos duas respostas para isso inicialmente, quando você utiliza ou faz algum tratamento para perda de peso a perda de peso em si ela tende a corrigir disfunções metabólicas e hormonais ocasionadas, geradas pela obesidade como eu já falei em outros vídeos aqui no canal a grande vilã é a gordura corporal então a gente tem que emagrecer visando redução de gordura corporal é a gordura que gera inflamação, resistência insulínica que gera o aumento das doenças do colesterol aumento do risco cardiovascular aumento das chances de desenvolver diabetes, hipertensão gordura no fígado, cirrose, fibrose, apatocarcinoma e é exatamente a gordura que também reduz os níveis hormonais tende a reduzir então níveis dos hormônios androgênicos por exemplo como a estrogênio, testosterona então quando o indivíduo obeso ele tem geralmente níveis hormonais rebaixados então consequentemente vai ter uma fertilidade prejudicada vai ter redução de libido, redução de disposição indivíduos obesos eles têm um estado inflamatório crônico portanto a perda de peso em si é que promove essa redução dessa gordura corporal e consequentemente aumento fisiológico dos níveis hormonais e corrigindo esses desbalanços hormonais e também metabólicos reduzindo os riscos dessas doenças todas que eu citei consequentemente aumenta as chances de você conseguir gestar por exemplo de uma mulher que está querendo engravidar ou não, que está aqui engravida acidentalmente porque aumenta de fato a fertilidade quando você está num peso mais adequado mais saudável porém como explica mulheres que relataram estar utilizando um anticoncepcional oral e mesmo assim engravidaram em consequência do uso do Ozenpik aí sim nós pegamos a opinião de especialistas na área de fertilização dos próprios fabricantes dessas medicações e o que acontece nesse sentido é que há uma interação medicamentosa esses medicamentos por se tratarem de hormônios gastrointestinais no caso da semaglutida, o GLP-1 e no caso da tirzepatida, o GLP-1 e GIP e que portanto o Monjaro e Zepbound inclusive já tem até estudos demonstrando que realmente eles podem prejudicar a absorção de anticoncepcionais orais ou seja, métodos contraceptivos orais por uma alteração da cinética digestiva e consequentemente prejudicar a absorção desses anticoncepcionais orais comprometendo sim o método contraceptivo então realmente já está sendo baseado em estudos que pode sim aumentar os riscos de uma gestação não desejada em mulheres que estão usando anticoncepcional oral e passam a fazer uso dessas medicações certo? A própria Novo Nordisk não consta em bula do Ozenpik por exemplo e do IGOV, que é a semaglutida que existe essa interação medicamentosa porém a própria Novo Nordisk o fabricante dessas medicações recomendam suspender o uso da medicação dois meses antes de iniciar tentativas de engravidar para mulheres que querem ter uma gestação planejada portanto é importante a pessoa que vai começar o tratamento ter a orientação, ter o acompanhamento médico e ter essas informações todas para não ser pegas de surpresa então de fato essas mulheres que relataram ter ficado grávidas mesmo em uso de anticoncepcional podem ter acontecido essas duas situações pelo uso de anticoncepcionais orais ter sido prejudicado a sua eficácia em função da medicação ou também pela perda de peso importante que essas medicações geram aumentando de fato a fertilidade um exemplo disso pessoal como aumenta a fertilidade a perda de peso que aí pode ser provocada não só por essas medicações mas também por dieta mudança de estilo de vida são mulheres com síndrome do ovário policístico é uma situação em que mulheres com SOP conhecido popularmente com essa sigla geralmente tem sobrepeso resistência insulínica um pré-diabetes irregularidade menstrual e redução da sua fertilidade ou seja tem uma ovulação prejudicada então tem dificuldade muitas vezes em engravidar essas mulheres o tratamento principal padrão o ouro para síndrome de ovário policístico é justamente a perda de peso ou emagrecimento que é com a redução dessas gorduras corporais principalmente é que normaliza-se ciclos menstruais e aumenta as chances de fertilidade está respondido então que de fato isso está acontecendo o uso das medicações pode realmente provocar interação medicamental com os anticoncepcionais orais que é diferente de quem usa anticoncepcional injetável ou também de pessoas que utilizam dispositivos intrauterinos seja métodos de barreira como o DIU de cobre e de prata ou DIUs hormonais como por exemplo o DIU Mirena então aí já não teria problema nenhum estendendo um pouco agora dúvida muito frequente de pacientes que estão planejando uma gestação que estão em processo de tentativas de gestação por fertilização em vidro então especialistas em fertilização recomendam que esses medicamentos eles devem ser suspensos 21 dias antes da coleta dos óvulos para mulheres que já fizeram então a coleta dos óvulos e que são obesas essas mulheres também segundo os especialistas em fertilização podem se beneficiar do uso dessas medicações durante dois a três meses após a coleta dos óvulos para fazer a transferência desses óvulos no processo de fertilização em vidro com o peso mais adequado e com isso aumentar as chances de uma gestação bem sucedida por isso que o uso dessas medicações sempre deve ter o acompanhamento médico a indicação adequada e todo o monitoramento com exames prévios para acompanhar toda a questão de resultados em termos de perda de peso e também melhora metabólica com exames laboratoriais se vocês têm interesse em ter o meu acompanhamento eu atendo pacientes por meio da telemedicina pacientes de todos os lugares do Brasil e também tenho diversos pacientes que moram em outros países entre nas descrições aqui do canal pessoal ali tem informações sobre a minha formação sobre o meu currículo tem centenas e centenas de relatos depoimentos e avaliações antes de vocês tomarem a decisão de procurar realmente um profissional procurem checar essas informações também tem um link a que vocês acessam ali as minhas redes sociais conseguem ver essas avaliações e também o acesso direto ao whatsapp do meu consultório para agendamento de consultas ali automaticamente vocês vão ser atendidos e receberão as informações sobre como funciona a minha consulta online as consultas presenciais valores como que funciona todo o meu trabalho certo? é um prazer poder atendê-los para aqueles que assim desejarem fico à disposição se gostarem do conteúdo curtam aqui o vídeo e ajudem a compartilhar nas redes sociais eu sou o doutor Mário Toscano Filho médico e este é o meu canal até o próximo vídeo fiquem com Deus saúde para todas as idades um grande abraço e até breve ae-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Amém.